É durante a semana que o mercado público da capital recebe mais frequentadores. São pessoas que transitam pelo centro da cidade e aproveitam para fazer compras ou almoçar. Dez anos já se passaram desde a última vez que este restaurante serviu refeições aos domingos. Mas agora, com a grave crise econômica vivida pelo setor de gastronomia, o empresário fez as contas e decidiu que não vai deixar essa oportunidade passar. Ele vai voltar a abrir as portas mais um dia na semana. A decisão só foi possível após a autorização da prefeitura, que liberou o funcionamento dos restaurantes no mercado, aos domingos. Dos 20 estabelecimentos, seis já confirmaram que estarão abertos já neste Dia das Mães. Um deles é o mais antigo da cidade. Recupera um pouco de tudo que foi perdido durante a pandemia. Os restaurantes são uma das empresas que foram muito afetadas durante esse período. E essa recuperação vai ajudar bastante. Os domingos vão ajudar bastante na recuperação dos restaurantes. Principalmente começar no Dia das Mães, né? Já dando um presente para as mães também. A expectativa da prefeitura é que dentro de 30, 45 dias, uma parte das bancas também receba autorização para abrir aos domingos. A ideia é que com os espaços funcionando, a economia seja fortalecida. Além de oferecer aos porto-alegrenses e turistas mais uma opção de lazer. Isso é uma forma de nós tentar restaurar também o centro histórico de Porto Alegre, né? A parte turística da cidade também. O turismo também foi uma área muito afetada, então é uma forma da gente trazer Porto Alegre de volta para o circuito de turismo. Para agradar as mamães, os restaurantes já preparam um cardápio com carinho e segurança. A gente deixou o cardápio bem aberto para ser bastante variado, mas a gente tem bastante carnes, bastante peixes também, linguado, salmão, tilápia. Vamos ter também um bacalhau às natas, vamos ter bacalhau ao gomes e sá também, que é um tradicional nosso, e o bolinho de bacalhau do gambrino já tradicional. Neste domingo, o mercado vai estar aberto das 8 da manhã até as 4 da tarde. O estacionamento no Largo Glênio Pérez é liberado aos finais de semana.